A gente faz aqui de coração, a gente gosta, a gente se torna um tipo de esporte pra gente, né, que a gente trabalha assim. Aí eu, nosso Deus, não tem como agradecer assim o meu orgulho e a minha felicidade de lidar assim com a lida da pecuária, assim, representando assim a fazenda, representando a agropecuária. Nossa, é muito, não tem nem palavras para explicar o quanto é importante, como é interessante para mim e quanto eu amo.